15 policiais morreram em uma emboscada no estado de Jalisco, o oeste do México. O ataque foi lançado na segunda-feira em uma estrada próxima ao município de San Sebastián del Oeste. O grupo abriu fogo contra o comboio da polícia estadual que se dirigia a Guadalajara, capital de Jalisco. Autoridades consideram que a cilada foi uma resposta do crime organizado às investigações realizadas depois do ataque contra o comissário de segurança do estado, Alejandro Solório, em 30 de março. O atentado contra Solório teria sido consequência da operação das forças estatais, que mataram uma semana antes Heriberto Acevedo Cardenas, conhecido como El Gringo. O comissário de segurança do estado não informou qual grupo criminoso estaria por trás dos ataques, mas há suspeitas de que seja o poderoso cartel Jalisco Nova Geração.